Olha gente, a essa hora, mais de 10 horas E olha, como é que tá aqui, ainda Os rapazes passeando, olha aí, valeu, olha aí, valeu Olha o novinho aí, gente Olha que girimum legal aqui, na Garota do Mel Olha Olha o povo passeando na feira É o cação do povo, que eu tô mais perdido do que É aqui, é tu? Não, a minha ali lá em Seguro Tu não para no teu lugar, como é que eu vou achar nunca? Deixa eu comer aqui, nada Cadê o queijo? Olha, olha aí, olha Olha ele aí, olha Olha ele aí, olha Só alegria Atenção minha gente Quinta-feira tem de novo Olha lá, olha ele aí, olha ele Olha o velho do SBT ali Olha o seu louro Yep